Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, toda semana nós temos aqui os Movimentos da Semana, onde eu comento justamente o que foi feito no portfólio dessa semana, a gente teve um aumento de posição em pets, eu acabei errando no post do canal, sinto muito, foi um aumento de 33%, o que torna a nova posição 25% total, mas o aumento especificamente foi de 33% na faixa dos R$4,75 por ação, então a gente teve um aumento de 33% na posição em pets. Peço desculpa pelo erro lá no informe, nada demais, mas de qualquer forma está incorreto lá, fica corrigido agora para a gente saber. O que eu vejo como mais contado com base no fechamento do dia 29 de nove, sexta-feira, lembrando sempre as análises aqui embaixo já com o link, porque aqui eu comento muito por cima, é sempre bom ver as análises, então o que eu vejo como mais contado com base no fechamento de sexta-feira, a BR Partners que volta para cá, está com a queda mais forte por causa do follow-on, não vejo qualquer sentido. O Doutor Preve também volta para cá, teve um derretimento além do que já vinha descontada, então é mais um ativo ali que abre espaço considerável para a entrada, dado que entrega a recuperação consistente. Fleury com a fusão com a Hermia Pardini, tem tudo ali para ter benefício atrás de benefício, a gente comentou isso nas últimas análises, justamente avaliando a fusão, a Iguatemi, fusão, a compra da Hermia Pardini, na verdade, a Iguatemi vinculada mais ao foco de alta renda, o que acaba protegendo ela de intempéria econômica, com expansões ali como o bairro lá, Casa Figueira, ainda muito incipiente, mas a parte do Iguatemi 365, iRetail e por aí vai, são todas expansões bem positivas, a parte de shopping já rendendo acima do pré-pandemia, Minerva com a compra da parte das várias plantas e um centro de distribuição, 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, consolida ainda mais o negócio aqui na América do Sul, vejo como muito positivo, vejo como zero problemático a capacidade da operação de lidar com aquilo, já tivemos a primeira lá com a compra da parte da América do Sul da JBS, zero preocupado, o MRV vem melhorando consistentemente as novas safras de resultado, especialmente na margem bruta, especialmente com a readequação do Minha Casa Minha Vida, então temos um caminho bem positivo pela frente, a LOG com reciclagem de ativo, reduzindo a alavancagem, já vimos o efeito disso na alavancagem nesse período, agora vamos começar a ver afetando o resultado financeiro, que deve melhorar a margem e Funds from Operations, a geração de caixa medida nesse tipo de operação, Grupo Casas Bahia, Antiga Via, tese extremamente alinhada, como falado no domingo passado, está 28 minutos ali explicando exatamente por que eu vejo a tese como muito alinhada, o preço da operação é completamente descasado da realidade, a meu ver, a gente tem a continuidade da operação, nessa semana tivemos a saída do VP de operações e comercial, que deve ser assumido justamente pelo CEO, então a operação fica um pouco mais enxuta ali no que tange diretoria, vejo como um alinhamento que deve trazer uma dinâmica mais ágil para a operação, então nada que me preocupe, tese segue alinhada, preço extremamente descontado, Guararapes entregando o resultado no varejo de moda, muito próximo do pré-pandemia, a parte de financeiro ali, através do Banco Midway, é a parte que está penando um pouco mais, nada que não vá se ajustar à medida que o tempo passa e a gente tem redução no aperto monetário e por aí vai, e Dux entregando resultado constantemente positivo, desde lá de trás, mesmo com o período da pandemia, o preço do ativo sofrendo por causa do peso que se coloca no setor como um todo, a XP com melhoria contratada, com redução paulatina da percepção de risco, que a gente deve ver mais cedo ou mais tarde, não tem como se manter o pânico generalizado, ad eterno, especialmente com queda consistente dos juros, isso deve melhorar consideravelmente a operação, a Pets, que teve justamente aumento de posição, vem entregando resultado muito consistente, mesmo em período de maior competição e arrefecimento de consumo, mais do que isso, várias lojas ali ainda para maturação, o que deve melhorar o resultado naturalmente, a sair com um projeto forte de investimento por alavancagem, que deve resultar numa saída aqui desse momento de maior aperto, redução de consumo, deve resultar em um posicionamento muito bom no setor de hipermercado, hipermercado não, de atacarejo, mais importante do que isso, a operação ainda assim, mesmo durante esse momento de maior investimento, conseguindo dar lucro, então a operação muito bem gerida, muito bem rodada, zero preocupado ali para o preço realmente descansado da realidade, azul, operação com precificação abaixo, 70% a 80% abaixo das máximas pré-pandemia, e o resultado acima daquele mesmo período, então na minha cabeça faz zero de sentido, é uma questão de tempo, até a gente ter ali uma redução do apavoro com o mercado, e uma reeducação daquele preço a níveis que sejam mais casados com a realidade, muito parecido com o que aconteceu no Banco do Brasil, a gente tinha, não pelos mesmos motivos, mas muito parecido, a gente tinha um preço completamente descansado da realidade, uma questão de dar tempo até o mercado desapavorar, para aquilo ali voltar ao normal. Cogna, com um projeto de reestruturação da operação, que passou por um pouco mais de aperto durante o período da pandemia, hoje em dia se encontra muito alinhada, vejo zero no racional dessa pressão de preço no setor como um todo, especialmente que ela vem entregando, mesmo durante um período mais apertado, consistência na entrega dos resultados, não vejo por que não acreditar num horizonte mais positivo para a operação. CS Educacional, Cruzeiro do Sul Educacional, operação que vem muito alinhado com a Edux, então entrega de resultado muito positivo, fez o IPO consideravelmente depois do momento mais grave da pandemia, e ainda assim viu o preço ser carregado para baixo, por quê? Porque o mercado financeiro equaliza tudo, independente de ter qualquer discernimento entre as operações, o que não faz qualquer sentido, desconto para a gente e ganha o futuro. Multi, a antiga Multilaser, vem entregando a continuidade da melhoria do resultado, desde aquela raquetada maior, tanto no quarto trimestre do ano passado, quanto no primeiro trimestre desse ano, agora a gente vê um direcionamento ali, que eu vejo pelo menos como bem positivo, quando eu olho para o potencial que a operação tem, versus o preço extremamente descontado. Lojas Renner muito próxima ali da Guararapes, a entrega de um resultado no segmento de varejo de moda bem positivo, a galera fala muito dessa questão, tanto para a Guararapes quanto para a Lojas Renner, de A, Xim e por aí vai, a gente já tem visto algum nível de tributação ICMS pegando, já temos previsto pelo menos 20% de imposto sobre importação no orçamento do ano que vem, e se você olhar a dinâmica ali do governo, de querer zerar o déficit, não ter qualquer intenção de corte de gasto, a gente deve ter a necessidade de aumento de receita. Um jeito muito fácil de aumentar a receita é justamente tributando esse tipo de operação internacional que importa sem tributação de importação, até os 50 dólares ali, justamente justificando com defesa do emprego no Brasil e da indústria brasileira e por aí vai. Então assim, não vejo isso daí se mantendo por muito tempo, e mais do que isso, não é uma novidade, não é algo que a gente não tinha, antes a gente estava tendo essa tributação inexistente para produtos abaixo de 50 dólares, agora foi legalizado pelo governo, mas antes estava acontecendo, a torta é a direita, não é como se fosse uma novidade, certo? Zemp, a operação vem melhorando continuamente, a parte para observar ali a alavancagem 2,2 vezes de dívida sobre o EBITDA, ainda assim, nada que preocupe, a operação consegue lidar com aquilo, vem expandindo, tem espaço maior ali para expansão na parte do Popais, reduzindo consistentemente, melhorando a operação constantemente com a parte de ecossistema digital e redução de custos de mercadoria vendida como percentual da receita e por aí vai, então assim, vejo a operação como muito positiva, a Pagatas fazendo todo um trabalho de redirecionamento da operação para as partes mais lucrativas, com o CEO temporário agora, já devem estar buscando um CEO definitivo, de qualquer forma, já vem fazendo um trabalho de redução de estoque, melhoria da operação, que eu vejo como andando num direcionamento alinhado, não vejo qualquer risco sério para a operação, então é uma questão de tempo até a operação voltar a performar como anteriormente e aí o preço tende a acompanhar aquilo e a gente que está aqui dentro antes acaba lavando a égua de ganhar dinheiro no processo. Móvel é a operação que está toda encatilhada operacionalmente para performar muito bem, uma vez liberando o consumo, o consumo tende a liberar mais devagar para esse tipo de operação, que acaba lidando com móveis, então antes eu vou começar a comprar mais alimento, aí depois eu vou começar a comprar mais roupa, e depois eu vou começar a comprar sofá e por aí vai. Então a gente tem um lag um pouco maior, um atraso um pouco maior no resultado positivo para o Brasil de redução de Selic afetando esse resultado aqui, mas ainda assim eventualmente chega e a operação está muito engatilhada com caixa sobrando, redução de queima de caixa, nada preocupante. Mega Ômega Energia agora finalizando ali a Suro A5 e o Good Night One, os últimos investimentos mais fortes com toda uma possibilidade de expansão sendo contínua essa queda de juros, eles devem começar a vislumbrar outros projetos para desenvolvimento, que eu vejo como muito positivo. A Neo Grid também fazendo trabalho de foco nas partes mais rentáveis da operação, a gente vê isso, vem acompanhando isso há algum tempo, é meio, não é linear, então tem trimestres melhores, trimestres piores nesse caminho para uma nova, um novo posicionamento ali de operação, de qualquer forma a gente deve ver velocidade cruzeira entre o quarto trimestre e o primeiro trimestre do ano que vem, não estou com pressa, zero preocupado com a operação extremamente descontada, Melnick, uma forma ali de se expor à construção civil mais específica no sul do país, então ali, Porto Alegre e região metropolitana, veja a operação fazendo o que se propôs durante a IPO, de pegar aquele caixa da IPO e usar justamente para comprar mais land bank com cash, menos com permuta, possibilitando assim um aumento da margem bruta no processo, isso a gente está vendo, a margem bruta eventualmente vem impressionada porque ela tem um grande estoque pronto que ela está justamente queimando paulatinamente cada vez mais melhorando o cenário da operação, tá, aí com isso a gente fica por aqui, dúvida, dúvida sempre no Instagram, arrua, vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado e mais tarde na segunda-feira às 8 da noite na live, tirando dúvida de vocês das 8 às 10 como sempre, valeu galera, beijão!